Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Minas perde para Paulistano e quartas de final do NBB, empatam Paulistano empatou nas quartas de final do NBB, o Minas perdeu a segunda partida das quartas para o Novo Basquete Brasil. Na noite deste domingo, no ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, o time mineiro foi derrotado pelo Paulistano por 80-76. A série está empatada. O Minas começou melhor, o jogo neste domingo, e fechou o primeiro quarto com vitória por 25-13. Leia também os donos da casa conseguiram garantir a vitória. O primeiro jogo da série, o Minas venceu em casa por 85-82 às 20h, a quarta partida da série, será disputada em Belo Horizonte. Caso necessário, a quinta partida também será disputada na casa do Minas.